Música Salve galera! Beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy E hoje eu trago aqui dois companheiros Felipe e Doug Para participar desse Gameplay sensacional De Donkey Country Country Returns Esse jogo é um Game que eu não vou lançar até zerar Não vou finalizar ele com vocês Vou soltar bastante de vez em quando Ele no meio desses jogos que eu solto Bem separadão Tipo, as vezes eu gravo Guitar Hero Ou as vezes eu gravo alguma coisa Esse vai ser um desses Eu não vou ficar fazendo a saga completa Mas eu espero que vocês curtam o vídeo Não esqueçam de compartilhar Clicar no... Clicar? Clicar ficou foda hein? Clicar no curtir aqui embaixo Se inscrever no canal aqui em cima da cabecinha do Doug E bora para a payaçada Ai, bem... Você quer mandar um oi? É verdade Mandar um beijo para as meninas? Não, não... Só vou tentar jogar Felipe, mandar um beijo para as meninas Pessoal, o apelido do Felipe é Phelps Eu não vou ficar falando Felipe o tempo inteiro Porque senão fica zoado É estranho chamar ele de Felipe Então... É Phelps, tá? Bom, para quem gosta do Donkey Kong Eu acho que os gráficos ficaram muito interessantes para esse jogo É melhor porque eu já joguei um pouco agora a pouco E morri várias vezes, tá? Mas é assim que é o da hora Se você não morrer Não faz parte Não tem muita graça Fora que a interatividade do jogo está fantástica Teve uma vez, eu assisti um gameplay de um... Já começa chacoalhando o controle Isso que eu acho da hora do... Eu estava assistindo o gameplay de um amigo meu lá E os comentários embaixo estavam falando exatamente Que o mais da hora do jogo De ver o gameplay dele é ver ele se ferrando É ver ele morrer Não é assistir o jogo, é ver ele morrer E para quem acompanha Donkey Kong Lembra que isso lembra muito o primeiro jogo da série, né? Que ele já saia direto ali da barraquinha dele lá em cima Bom, para variar, esse monte de controle diferente do Wii, né? O controle chacoalhando para fazer as coisas A interação do Wii com o jogo, em qualquer jogo do Wii, na verdade, é... Eu falo que esse... o emote do console é mágico Ele vira tudo o que você quer Ele vira controle, ele vira bateria, ele vira guitarra, ele vira... Vira tudo Vira arma, vira taiko Falando nisso, um dia eu ainda vou trazer aqui para vocês o taiko Eu tenho os tamborzinhos para o taiko, cara É da hora, é da hora Acho que ainda você fica bombado, né? A gente fica fazendo isso aqui Você quer ver um jogo que fica bombado de fazer esse tipo de coisa? É... a própria bateria do Inter Hero tem vez que começa a estar cãida no antebraço Porque para usar a baqueta não é só o braço inteiro, né? Você não mexe muita munheca aqui Entendi... É, cara... ui! Felps, fala com a gente, claro que a gente não vai deixar o que você quer Bom, o Felps está aproveitando umas férias aqui agora Ele estava em Curitiba, né? Ele estava em Curitiba Veio para cá porque lá ele está sem videogame Por isso que ele veio para cá Fora que daqui uns dias também a gente já falei para o Rafael Nós vamos tentar passar para vocês The Last of Us É, porque graças a Deus eu tenho um amigo ilustríssimo Que tem um Play 3, então eu vou trazer The Last of Us para vocês Ah lá, eu avisei É uma vida a cada um Não vem com essa não Pô, no Nintendo a gente discutia que não Ainda bem que eu lembrei do comando do nada, velho Mas é que caso contrário eu uso a desculpa também, que eu só jogo no Play 3, né? Ah, é claro Aí já vem com aquelas desculpas das pessoas que gostam de jogo só por causa de gráfico, né? Aí o cara vem, não, porque o controle é diferente O gráfico é mais ou menos, na hora que você pula ele pula atrasado É, mais ou menos é isso É uma viadagem, sim Falando nisso, galera, para quem curte Donkey Kong mesmo Saiu uma versão na internet Depois, qualquer coisa, a gente põe o link para vocês dar uma olhada Os fãs da série do Donkey Kong, né? Refizeram o primeiro jogo com os gráficos muito melhorados Só que como eu uso o notebook, não consegui rodar pelos gráficos, está muito bom Então, quem quiser, depois a gente pode deixar o link para vocês dar uma olhada também Vamos deixar o link aí na legenda do vídeo Vamos deixar assim Quem gosta de jogo tem que estar antenado nos esquemas Vou deixar o link aí para vocês na legenda E, ainda por cima, eu vou ver se algum dia eu consigo trazer também esse gameplay desse Donkey Kong novo Porque, realmente, para falar a verdade, eu ainda nem vi Só que, geralmente, quando o Doug fala que o negócio é da hora O negócio é da hora e acabou a conversa, sabe? É para quem é fã mesmo, viu? Porque é a versão do primeiro, mas com os gráficos melhores Então, até que tem sombra, tipo, a tarde do jogo Muito bom O que será que faz pegar aquilo ali, hein, cara? Estava olhando também, eu morri duas vezes Ah, você quer ocupar algo? É Pô, finalmente, hein, né? E aí? Não Ah, vou ficar magoado Ah, tá Vou morrer Fato Agora é a vez do Felps aqui Felps, não se recusa Você vai voltar para Curitiba e não vai ter game Mas essa é a questão Para pegar o baú, é esse botão aqui Aí Aí, para pular é o ato Você está com o dedão na mão direita Só Aí, para bater as mãos no chão e quebrar as pedras lá É só você chacoalhar os controles É, você pula e segura o apertado Aí Aperta para baixo Aperta para baixo e chacoalha Chacoalha o controle Galera, se por um acaso o controle tiver aparecido O controle não Se por um acaso o microfone tiver aparecendo aí no vídeo Eu peço desculpas, mas não tem jeito A gente está tudo no improviso aqui na casa do Doug Não tem jeito de ser igualzinho Sai lá na minha casa Um dia eu ainda vou ter um lugarzinho separado Um estúdiozinho, sei lá Algum lugar assim Mas dá hora para mandar as gameplays para vocês Não, ninguém tinha avisado Não é que dá hora, cara Não, esses gráficos são excelentes Isso é na clássica de Doug Mas isso de lá para o fundo nunca tinha Não, não, só os baús Os baúszinhos é clássico Quem nunca ficou numa fase emboscada com um baúzinho? Nossa, cara Tinha uma fase, velho Que a fase inteira praticamente era no baú Eu não lembro se era no Donkey Kong 2 É no 1, eu acho É no 1? É, bem no 1 Nossa, cara Eu lembro que eu ficava enroscado naquilo lá Ficava enroscado Ó, achou um bônus aí Sorte que aí não morre Foi a vida que eu perdi Estou devolvendo Então vocês não podem reclamar agora É lógico Verdade, ó Já fica aí O que a gente vai fazer A gente obrigatoriamente Perder uma vida Vai ter que recuperar Adoro esses passarinhos Ah, esse jardim nas costas Ficou muito bom Opa Ih, faltou aquele Aquele que ela não curar Ó, ganhei bananas Bananas Bom, o ó Vocês viram que a gente não conseguiu O que eu achei da hora É que eles fizeram as músicas mesmo De todas as fases do Super Nintendo Remasterizadas Tipo, com um instrumento novo O áudio novo Tudo zerinho Ficou muito da hora As versões Que nem A versão dessa primeira fase mesmo Era uma versão clássica Era a música clássica Do Donkey Kong Ficou demais Ficou demais É que assim O Rafa sabe que eu sou um pouco chato Mas eu admiro muitos gráficos, né É E o jogo está Tipo, assim Fantástico Olha isso De agarrar Tipo, né É, na verdade Quando a gente está falando em gráfico Que agora não é aquele gráfico Tipo, em relação à Qualidade de Signers Vamos dizer assim Não, a gente está falando Porque, tipo assim Querendo ou não Seja um pouquinho mais quadrado aqui Um pouquinho mais quadrado ali Mais desenhado Não é um Xbox Um Play 1 Quer dizer Um É, um Play 3 Um Play 3 Um Play 4 Um Xbox One Não é nisso A gente está falando assim Realmente Independente de ser desenho É uma coisa que ficou muito bem trabalhada É bonito de olhar É cativante Vamos dizer assim É muito bom Acho que ali em cima Era um bônus Eu peguei Você subiu lá? Olha a banda aí Ah, cara É porque eu sou difícil Olha lá Olha o que você veio Mancava aí Para que você estava ali, velho? Não, entendi Não, mano Você queria morrer Você queria me dar o controle Você falou Não, chega de eu ficar jogando Vou dar para o boy Ui Espera Cortar nada, rapaz Não tem corte, não Aqui é Pegar Eu só acho que eu não vi, né? Ah, você tinha visto mesmo, Doug Agora eu lembrei Você fazendo isso O mais engraçado é que ele viu uma planta carnívora cheia de espeto e dente E ele pulou em cima dela duas vezes Mas olha ali, tipo, é o modo de subir Eu não estou zoando, olha lá Por que, como você vai subir ali? Ah, tá, já sei Lá de cima, desde o começo Isso, olha lá Verdade, Doug Eu não tinha visto aí Olha lá Eu ia ficar procurando aí Por isso que eu fiz aquilo agora, não tem medo? É, por isso Ah, eu já joguei essa fase Ah, eu já joguei essa fase Ah, cara O segredinho é... É típico da Nintendo, né, cara? Se não tiver, nem é Nintendo Espera aí Perdi meu macaquinho, véi Didi Kong Nossa, mano Essa aí deve ser uma só, né? Ah, perdi a vida É, pula a boca da pãe Já sei Às vezes eu recupero Nossa Ele pulou mais alto, né? Já era É, se eu tivesse o Didi Kong, acho que dava Ah, o Didi Kong Tentava É, o nosso cuidado é recuperar a vida, né? Uh, uh Ah, tá tirando que não vai deixar por causa de uma... Mas já tá cheio agora Não, mas ali é vida, né, coração? Ah, não, é coração Então, bora O que é símbolo da morte? Ah, que ele vai uma vez só Opa! Opa! Eu dei conta disso, cara Conseguiu Ah, fiquei chateado agora, hein? Chateado Na verdade, eu não quero falar que foi do Phelps mais uma vez Porque ele fala muito E eu acho que isso acaba trabalhando o jogo, a concentração Matou tudo Oh, verdade, agora é a vez do Phelps, mano O Phelps, toca Ah, pode pegar, cara É, então no próximo tutorial, se ele tiver aqui do The Last of Us, ele vai jogar ele sem reclamar Eu já vi o Phelps jogar o The Last of Us Ele morre muito bem A melhor parte do game é Tipo, ninguém consegue fazer o que ele faz, cara É fora de base Isso é bom, né? Ah, você pegou o coraçãozinho, né, né, né? Galera, lembrando aí vocês que eu tô gravando os vídeos de... lançando, né, na verdade Os vídeos de segunda e quinta Mas não é só porque eu solto vídeo de segunda e quinta que eu não vou soltar algum vídeo de vez em quando Durante a semana ou no próprio final de semana Às vezes me sobra um tempinho a mais e eu gravo mais alguma coisa aí pra vocês Acho que ia apertar pra frente e a gente empalhar Olha que da hora, mano Então, fica a dica aí, não percam, tá? Vou deixar, inclusive, um link ali embaixo, lá no final, do lado esquerdo aí Um link agora pra vocês abrirem a saga do gameplay que eu tô fazendo do Mario do Wii Mario Galaxy É um jogo muito legal, os gráficos também estão muito bem trabalhados Muito bem bonitos, muito bonitos, na verdade E eu recomendo demais aquele jogo, eu já falo, eu sempre falo isso Todas as vezes que começa o jogo, eu falo Recomendo, porque tá muito foda Tá não, né? É muito foda Hoje ele tá tão emocionado de fazer o vídeo com a gente Que ele já tá falando umas palavras muito loucas É porque é muita... Ui, cara É muita boniteza, né, cara? A gente é muito lindo Não, eu tô impressionado teu português, velho Galera, lembrando que a gente não fornece cursos, tá, de português Durante os tutoriais E eu já vou... Qualquer dia eu vou trazer um amigo nosso Que ele pode dar alguns tutoriais de espanhol Espanhol... Você não tá falando nem português, né? É, espanhol ele ensina Ó, isso foi justiça, vocês viram que eu já tava lá em cima Eu tô achando que ele tá querendo dar o Condor pra mim de novo Não tô não, tô com a série aqui É... Ah, galera Terminei aí também a saga do The Magical Quest Mickey Do Super Nintendo É um jogo muito da hora Pra quem não lembra qual jogo que é esse É aquele jogo clássiqueira Que o Mickey fica trocando de roupa Você tem que usar a roupa de bombeiro, a roupa de mago É muito bom É muito bom Zerei ele agora Deu só três vídeos É pequenininho Cada vídeo tem 20 minutos aí, mais ou menos Assim como os que eu solto aí sempre, de segunda, quinta e tal E... Assiste lá Dá uma compartilhada Mesmo que for pra xingar Que vocês não gostaram Que vocês não acharam chato Porque o Mickey é feio Sei lá Compartilha, dá uma mão aí Pode criticar o Rafa também A gente vai entender É, se for pra me criticar Critica, mas com gosto Nem com essas coisinhas Ai, não sei Não, velho Vou xingar Acho que ele ia passar em secreto também Essa pedra aí Muito bem Harry Potter e a pedra é filosofal Não, não tô dando conta nem de pular mais aqui Bate na mola antes, né, meu velho Aí vai ver a mola quebrou Já que você pula Ai, quebrou Olha aqui, não vai Ferrou, mano Não, galera É sério, não Aí Aí quebra de novo Bom, galera Desculpa aí Foi uma falha nossa Da de menina É que é muita experiência Isso Ó, perdeu uma orelha Já dei a janta de graça ainda Para nisso No final desse tutorial Também podemos passar o tutorial De macaco assado Ao molho E ó, temos aqui Um estudante de gastronomia Para passar essa receita Macaco assado Ao molho Grumet Grumet de bananas Oh, não Molho de bananas Cara O tanto de banana Que você está pegando, velho Que tensa um pouquinho Não É muito egoísmo, velho É muito egoísmo Falando nisso Tem o do King Kong Do McDonald's, né Fui lá para buscar Os bonequinhos do Mario Pronto, passei Isso Eu invejei Claro Ele já tem a coleção inteira Do Mario Do Mario Lá do McLunch Feliz Propaganda Sem ganhar nada Tá Mas é Mas o legal é você chegar Na atendente do McDonald's Falar, por favor Não coloca na caixinha Do McLunch Feliz Porque eu vou ficar sem graça E de repente Ela vai lá e coloca Todos para você Dentro da caixinha Não De repente Você chega lá e fala assim Eu não quero o McLunch Feliz Toma 100 reais E dá os bichinhos Não Porque tinha um gordinho Do meu lado E pediu todos De uma vez Então eu não fiquei sem graça E você? Gordinho Saca só Saca O cara me vira Acho que eu vou inventar um apelido pra mim Don't K.com Vai Doug Por que? Gordinho e Peludo Mano Nove e meia da noite De um domingo Eu preciso ouvir um trem desse Cara No meio da minha gameplay Para Existem informações Gente Que como a gente é amigo Nós vamos falar entre nós Não precisa passar pra todo mundo Não é mesmo? Existem verdades Que não são verdadeiras Que não são verdadeiras Sabe as palavras De quem? Melhores do mundo Anjo Sai o anjo Galera Não liga não Meu único medo Até aquelas fases Ai caramba O primeiro lá Que era o trem Lembra? Esse trenzinho Nossa Aqueles que tem Tem esse carrinho aí também Galera Acho que era uma das fases Que eu mais tinha medo De verdade Uou Dá licença aí galera Bom galera Na verdade eu fui aí Pra ver quanto tempo De vídeo já tinha Eu vou ver Se por um acaso Dá pra acabar essa fase Porque se eu passar Mais do que 5 minutos Agora vai ficar 10 minutos maior já Do que o tempo Que eu costumo lançar De vídeo pra vocês Então foi o seguinte Vamos passar sem pegar Muita coisa Aí tô Não Vai pegando É isso mesmo É vamos lá Vai Aí eu já falo aí pra vocês Mais uma vez Por favor Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Eu sei que hoje Foi bastante zoeira Mas a intenção Era essa mesmo Dar risada um pouco Mudar Mudar um pouco Do que eu sempre Venho lançando aí Mudando Vamos assim Mudar o padrão O primeiro e o último Tá galo Nada Vai ter bastante vídeo Que eu vou soltar aqui Com o Doug E pode ter certeza Que inclusive Um dos que eu vou lançar Com o Doug Vai ser o The Last of Us Porque ele já Desde o primeiro vídeo Que eu lancei no canal Ele já veio me chamar no Face Não Vem aqui pra casa Se quiser fazer um gameplay De PS3 e tal Então já ficou aí Já tá sabendo Que vai sair um The Last of Us Ou alguma outra coisa Zero Play 3 também De vez em quando Aí pra vocês Não tem um GTA também Que é algo Pronto Acho que a gente Encerra por aí Né Porque não Não tem mais chance Mas é isso aí galera Agradeço por vocês Terem assistido o vídeo Até agora Visto tanta morte Tanta besteira Ao mesmo tempo Peço que vocês Compartilhem mais uma vez O canal Curte o vídeo Comenta aí embaixo Não esquece de comentar Isso é legal pra mim Dá pra ver que Tá dando algum resultado E eu agradeço Por vocês estarem Participando aí Comigo Um beijo Na nuca de vocês Um tchau do Felps Dá um tchauzinho Felps Ó Ele não morreu não Ah Eu morrei Deu no lugar Parem Não Vou encerrar aí Um tchau do Doug Pra vocês Até mais E é isso aí galera Valeu Falou Foram ganhando seu espaço Como OutRun California Games Outer at Best Castle of Illusion Com Mickey Mouse Asterix e Obelix Ken Seiden Consegui achar o caminho certo Lá naquele labirinto Ainda ó Deu pra ver que minha memória Tá Tá no esquema Tá no esquema